Item 2, processo 48.500, 11, 49, 2013 e 24. Alteração da data base de reajuste anual e revisão tarifária periódica da empresa Ampla Energia e Serviços S.A. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fufino. Em 9 de dezembro de 1996, foi assinado o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 0596 entre a União e a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, SEG, atual razão social ampla, Energia e Serviços S.A., com o objetivo de regular a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica. Por meio de carta recebida na ANEL em 14 de fevereiro de 2013, a concessionária solicitou postergação da data contratual de reajustes e revisões tarifárias da Ampla do dia 15 de março, que é o atual aniversário das tarifas, para o dia 30 de junho. Mediante nota técnica de 22 de fevereiro de 2013, da SRE, recomendou submeter a proposta apresentada pela Ampla em audiência pública para discussão com os agentes e a sociedade da eventual alteração de sua data contratual, conforme solicitado. É o relatório. Procuradoria. Trata seguido um pleito do agente de alteração de data do reajuste e revisão, de março para junho. É um pedido do agente, e para isso precisa de um termo aditivo de concordância de ambas as partes. No entanto, como é uma matéria que envolve o interesse dos consumidores, há necessidade de que seja avaliado se essa mudança não vai trazer algum tipo de prejuízo. Por essa razão, a matéria deve passar para a audiência pública, por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427. Então, de acordo com o que dispõe, tanto a Lei nº 9.427, como a nº 8.987, cumbia a ANEL gerir os contratos de concessão de permissão de serviço público de energia elétrica e homologar reajustes e revisões tarifárias. Na linha já definida pela diretoria ANEL, no exercício de tais atribuições, e a fim de analisar pedido de alteração da data base, reajuste e revisões tarifárias, tais como a veiculada pela ampla, deve determinar a abertura de audiência pública, porquanto o acolhimento do pedido implica a afetação de direitos da concessionária e de seus consumidores finais. A audiência pública proposta consistirá de disponibilização da análise preliminar da SRE, bem como da argumentação da concessionária requerente conforme abaixo o transcripto. Então, aí se resume o que a concessionária alegou no seu pedido de alteração da data. Então, ela alega, entre outras coisas, que o comportamento da carga típica do consumidor tem forte componente sazonal, e apresenta patamar mínimo anual nos meses de junho e julho de cada ano. Tal característica permite que a composição do reajuste associado à redução de consumo resulte numa estabilidade da conta final do consumidor ao longo do ano. Permitiria também, com essa alteração, a implementação de mecanismos que mitiguem o reajuste tarifário, tais como a redução da tarifa de uso da rede de distribuição, paga pela ampla, a light, realização de leilão de energia, o A-0, implantação, mecanismo de sinalização de custos de energia de curto prazo, e de ferimento da despesa com encargos setoriais e outros. Isso, então, é o que alega a AMPA. E, por último, alega a AMPA que ainda proporcionaria melhor conhecimento do período hidrológico ao final do período húmido e, consequentemente, uma melhor estimativa do PLD. Nesse ponto, a SRE ponderou que o preito envolve pontos positivos e negativos em assuntos que envolvem o histórico do mercado da AMPA, estabilidade na conta final do consumidor, crescimento do mercado, faturamento e diferentes intervalos entre as leituras mensais, estrutura tarifária, CVA, efeito de cálculo da taxa de remuneração regulatória e taxa média de depreciação, entre outros. Isso verifica na revisão. Dessa forma, diante dos fatos apresentados, conclui-se que a eventual alteração da data base da AMPA, de 15 de março para 30 de junho, apresenta diversos pontos que merecem ser discutidos junto aos interessados na matéria, pois se trata de alteração de direitos da concessionária, como também de seus consumidores. Dessa forma, recomenda-se a abertura de audiência pública numa modalidade de intercâmbio documental, de modo a obter subsídios à proposta apresentada pela distribuidora. Considerando que a audiência pública deverá ser encerrada em data anterior a 15 de março de 2013, que é a data base vigente do contrato 0596, recomenda-se que esta seja realizada com prazo máximo de 10 dias. Do contrário, não seria possível a apresentação do pleito, a apreciação do pleito, o que justifica a excepcionalidade do período da audiência pública menor que 30 dias, que é o usual do nosso regulamento. Com base, então, no exposto do que consta no processo, voto por determinar a abertura de audiência pública, exclusivamente por meio de intercâmbio documental, no período compreendido entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2013, a fim de colher subsídios à proposta de alteração de 15 de março para 30 de junho, na data base de reajuste tarifário anual e de revisão tarifária periódica da Ampla, com a disponibilização do pedido da concessionária e da nota técnica da SCRE que analisou o assunto. É o voto. Em discussão, eu tive até uma reunião com a Ampla aqui, na ANEL, tem uma série de argumentos que eu acho que são bastante relevantes, desde a questão de próprio mercado da empresa, mas até a questão que a gente está vivendo agora, que é a própria descontratação, a exposição das distribuidoras, uma série de efeitos que ainda estão sendo estudados e que estão sendo tentados alguns processos para mitigação de todos os efeitos, quer dizer, um reajuste seria bastante complicado. Em ritmo normal também, o mês de março é um mês cruel, que a gente está ainda no auge do período chuvoso, onde qualquer estimativa de PLD, como aconteceu no ano passado, é extremamente complicada. No ano passado aconteceu isso, o PLD da Ampla saiu com uma perspectiva de um PLD médio de R$ 30,00 por megawatt-hora. Só que parou de chover exatamente no meio de fevereiro, já ficou sentindo uma chuva e tivemos esse resultado que a gente teve aí e isso acaba afetando muito os reajustes futuros da empresa. Então, acho que é bastante relevante a solicitação. Ok, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu poder terminar a abertura de audiência pública, exclusivamente para o intercâmbio documental, entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2013, a fim de quando subsize a proposta de alteração de 15 de março para 30 de junho, da data base de reajuste, telefone anual e revisão, telefone periódico da Ampla, Energia e Serviços, com a disponibilização do pedido da concessionária e da nota técnica 53-2013-CRE-ANEL, de 22 de fevereiro de 2013.